manhã e fala hoje eu tô afim de tomar um toddy você toma um toddy aí você acorda de manhã e fala assim hoje eu tô afim de esquentar a pizza do dia anterior você esquenta a pizza do dia anterior hoje eu vou tomar café da manhã na padaria não hoje eu tô de boa vou tomar só um café você não é seletivo você come o que você quiser se te derem o que o que te colocarem a mesa você vai comer aí de repente você acorda e se torna seletivo primeiro passo você controla o que você come só organiza eu sei que eu vou comer vou acordar de manhã vou bater uma vitamina de fruta pra mim na hora do almoço eu vou no selfie vou pegar uma salada vou pegar um arroz vou pegar um frango à tarde vou comer uma barrinha de proteína vou comer uma fruta vou comer um chocolate mas você sabe o que vai comer à noite eu vou fazer uma janta leve vou comer alguma coisa leve então você deixou de ser um cara é não seletivo e você se torna um cara organizado você dorme tão bem mano quando você começa a gente começa a fazer isso junto com isso você faz uma atividade física